E aí pessoal, sou o Darlene Edson Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal Gente, se o vídeo, clica aqui em gostei E se inscreva no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo no meu canal Gente, olha só que vídeozinho mais legal que eu tô trazendo aqui para vocês Ah gente, era um sonho eu comprar um microfone lapela Pesquisei um pouquinho, na verdade foi só um pouquinho de verdade, sabe gente? Não precisei muito não para fazer essa minha escolha Eu pesquisei, né, microfone lapela aqui no YouTube e tal E os primeiros, né, que eu vi as pessoas falando muito bem dele, né Que ele presta para câmeras, tipo, a minha é uma Canon SL3 Então funciona em câmera, funciona em celular Tem um cabo gigantesmo, né Então não precisei duas vezes, gente É o adequado para mim Foi esse daqui, gente, que eu comprei, ó É o Boia, tá? É o Boia Ele vem assim nessa caixinha e tal Muito perfeito E vamos abrir, né, gente? Eu ainda não utilizei ele, tá? Eu tava esperando gravar esse videozinho aqui com vocês Eu só abri ele assim para ver se vinha com as baterias, né Para eu não começar o vídeo aqui à toa Ah, enfim, gente Vem aqui a bolsinha Eita Vem aqui, ó Acho que é o manualzinho de instrução, né Só que é em inglês Mequinhado, né, gente? Mequinhado, né, gente? Aí, gente, abri aqui a bolsinha Aí vem aqui, ó Nesse pacotezinho A espuminha, né, gente? De colocar no microfone Vem aqui a bateriazinha pequenininha E vem esse negocinho aqui Que eu nem sei de fato o que é Eu não sei se encaixando nele E ligando em uma caixa amplificada Dá para a gente cantar Vamos fazer o teste, né? E também vem com um negocinho aqui, gente, ó De o prendedor, né? Para prender o microfone e tal Na camisa e tal Aí, pegando aqui Chega pesado, gente De tanto cabo Aí acabou o que tem aqui na bolsinha E tá aqui, gente Tá aqui o microfone Olha só Também já vem com esse bichinho, né, gente? De prender na camisa Aí aqui vem as opçõezinhas, ó É... Clicando para Deixa eu ver aqui Para não passar a vergonha logo Sim, gente Para cima, né? Colocando esse berimbelozinho aqui Para cima, ó Aqui É liga para a câmera No meio é desligado E para baixo É no celular, né, gente? No smartphone Olha o tanto de cabo, gente É muito bom Não sei se vai dar certo Para eu gravar vídeos assim Na cozinha, né? Vlogs assim em casa Com microfone Mas eu acho que dá Mas, tipo, os que é O corpo todo Talvez não dê certo Porque aí vai ficar o cabo espalhado Na casa E o ensino emendorado Não sei se vai dar certo Mas, obviamente, eu vou fazer os testes, né, gente? Depois nesse tipo de vídeo Mas esse assim Eu só falando assim com vocês Vou ficar utilizando assim Esse aqui Deixar aqui escondidinho E eu acho que a qualidade do som Vai ficar muito boa A qualidade dele, gente É muito boa Aqui é tipo Um ferrinho Um material que chega Quando a gente bate assim Fica um ecozinho nessa outra mão É um material Parece que é bom Aí, gente Vamos fazer aqui Alguma coisa, né? Vamos fazer o teste Vamos montar o fado, né? Para a gente poder Já dar início Aqui Aos testes Olha o tanto de cabo, gente É cabo, meu filho Para dar e vender, viu? Dá para afiar uma casa É brincar? Mas é bastante, gente Bastante cabo Olha Ele é de três listinhas Três listinhas Foca, mulher Três listinhas Minha experiência de vida Para funcionar em câmera E em celular Tem que ser os três negocinhos Eu não sei se eu estou fanficando Mas eu acho que é sobre isso, né, gente? Enfim Vamos abrir aqui Esse pacotinho Aqui Pacotinho? É, pacotinho Quem é meu pacotinho? Quem é meu pacotinho? É você? É meu pacotinho Cossico Ó Abrindo aqui Vamos pegar a bateria A bateria Vem dentro de outro pacote Que bacana Bacana Muito legal E perfeito, viu, gente? Porque só uma bateria Achei que era mais Agora vamos abrir aqui É rodando Rodando Rodando? É, eu fiz rodando Agora eu não sei Toma aí Bota isso aqui Ó, gente Vem aqui dentro O negocinho de colocar A bateria Vamos tentar enfiar aqui, né, gente? Faz muito tempo que eu não mexo com essas coisas, viu? Vai de bateria Mas coloquei assim Aí dessa forminha Olha só Agora vamos tampar ele Cadê o negócio? Sim, tá aqui Eu procurando um negócio, meu Deus Será que é sobre isso? Acho que é sobre isso, né, gente? Agora tá aqui o microfonezinho, né? É só pegar a espuminha E colocar aqui dentro Tem um buraquinho na espuminha Pra colocar Você quer botar, né? Você quer botar Eu acho que não vai entrar até aqui, não Eu acho que é só até aqui a cabecinha mesmo Prontinho, né, gente? Agora que eu já coloquei esse negocinho aqui Agora é só a gente vir Com essa presilha, né, gente? Que também vem com o microfone E a gente coloca aqui, ó E nesse cantinho, ó Ó, aqui, ó Perfeito Por isso que Não tava conseguindo enfiar Essa espuminha toda no microfone Porque esse canto aqui é pra colocar essa presilha Aí é só abrir aqui, ó Tá vendo, ó? Abre aqui, ó Esse berimbelinho A presilha E a gente coloca Aqui na camisa Onde for, né, gente? E, ó Tá aqui, ó E fica escondidinho aqui embaixo E dá pra gente ficar Conversando Esplendidamente Pra vocês, né? Eu configurando aqui a câmera Vamos colocar aqui O negócio do microfone, né, gente? No buraquinho aqui da entrada da câmera Agora vamos ajustar Aqui as configurações, né, gente? De som Na minha câmera Configurações de função E vamos aqui atrás, né, gente? Porque eu também não sei não Onde é É configurações de captura Ok E gravação, ó Tá no alto, né, gente? Aperta aqui E vem aqui no manual Aí o nível de gravação Tá assim No meio mesmo Depois eu vou dar uma estudadinha mais Como é E o atenuador Tá desativado Que eu não sei nem o que é, né, gente? Aí vamos utilizar aqui Agora o voluminho Quer dizer Será que tá funcionando O microfone? Aí pronto, gente Tá aqui no microfone agora Vamos colocar Na função, né? De câmera Porque tá Na de masterfone Agora é só colocar aqui pra cima Prontinho E agora Já tá funcionando lá Aqui na câmera Que legal, né, gente? Esse áudio, gente Que vocês estão ouvindo aí É o próprio áudio da minha câmera Tá? Da Canon SL3 Agora eu vou ajustar aqui As configurações Para a gente poder testar Esse microfonezinho aqui Esplêndido Na câmera Vamos lá E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hi, Helico Espero que o áudio esteja bom Né, gente? Porque eu tô gravando aqui Não sei nem como tá A qualidade do áudio aí Mas espero que esteja bom Porque o microfone É super bueno Super indicado, né? Por vários youtubers aí Famosos e tal E é sobre isso, né, gente? Agora vamos testar O som do microfone Aqui no celular Pra gente ver se é bom Esse áudio que vocês estão ouvindo aí É da câmera do meu celular, tá? Do smartphone Agora, gente Vamos colocar O microfone da Itaos aí Pra gente poder testar Vou publicar aqui, né? E vamos ver a mudança Sim, gente Esse áudio que vocês estão ouvindo agora É do microfone Espero que esteja bueno, né? Eu sou por isso, gente Perfeito, né? Gente, também outra coisa Que eu ia falar pra vocês, né? É se ele funcionava Com o microfone Em um som Vamos fazer esse teste? Olha só, gente Tá aqui, né? Minha caixinha de som Com o microfone da Itaos Ó, buglei aqui, ó O bichinho fino No mais grosso Só colocar aqui, ó No microfone E tá aqui, né, gente? O áudio saindo ali Na caixa de som Que eu tô fazendo aqui no microfone E sim, funciona O áudio é super bueno Que tá saindo ali Só que a minha caixinha Tem esse somzinho, sabe? De microfonia Então fica bem nada Na nossa carreira, né, gata? É isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Da qualidade desse áudio aqui Que eu tô gravando nesse momento E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Tchau